Olá família Bugiganga, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Isso mesmo! Família Bugiganga, nós estamos no nível 13 do Super Mario, não é verdade Lucas? Isso! E hoje nós temos a intenção de passar esses níveis rápidos, sem perder, né Lucas? É! Ó, e Lucas, eu apertei os 4 blocos aqui e não achei a fórmula mágica. É bem difícil achar. Eu tenho que achar ela porque é a fórmula mágica que me dá uma vida a mais. É. Ih, será que até nesse quadradinho aqui? Se tiver aqui é difícil de pegar, tá? Aí! Uh! Peguei! Yes! Virei o Super Mario! Ai, deixa eu descer pra cá. Mas não, você não tava de Luigi? Ué, e na hora que eu peguei a fórmula mágica eu virei o Super Mario. Engraçado, né? É! Ó, passar aqui por baixo. Eu achei que você ia continuar sendo Luigi. Eu também achei. Mas legal, virei o Super Mario e... Uh! Muita atenção, João Batista! Vamos lá, pessoal. Isso aqui confunde muita gente, olha. É. E daí é o mais difícil. Vamos lá, vamos lá. Pula! Ah, espera, não vem me colocar pânico porque eu sei o momento exato. Aí, peraí. Agora sim. Eu vim passando uma vez, eu acho que eu já sei o sistema aqui, ó. Um, dois, três e... Pulou! Ah! Tá vendo, Lucas? Eu fui olhar você e caí dentro d'água. Vamos ver, Lucas, se você vai conseguir passar o nível 13. Isso, põe... Ai! Eu mal comecei e já perdi. Vou pegar a moedinha. Você sabe não que tá a fórmula mágica, não sabe? Aham. Não vou pegar um montão, tipo... Cuidado que ela cai, hein? Uh! Lucas, cuidado. Esses obstáculos aí enganam a gente demais, tá? Eu vou ir por cima que não vai ser tão arriscado. Ah! Eu falei! Eu falei! Agora vamos lá. Que raiva, eu perdi. Ó, os obstáculos aqui enganam a gente demais, Lucas. Ó, aqui só tem moedinha. Deixa eu ir direto no ponto. É que nosso pulo não dá pra pular tão alto. Quase que eu caí lá embaixo! Não! Nossa! Foi por pouco e eu peguei a fórmula mágica de sorte. É? Sai daí, mosquitão. Vamos lá. Gente, nós estamos doidos de querer passar três níveis hoje, mas tá difícil. Rapidão! Sabe qual que é o ruim de você? Ah! Caí! Lucas, você foi me distrair, Lucas! Que estupida! Não! Vai lá, só uma vez de novo. Você me distrai, não pode conversar, não pode distrair, não. Desculpa! Vai lá, vou lá. Ah, quer saber? Olha o que eu faço. Ai! Conseguiu pegar a fórmula, hein? Cadê aquele mosquito? Sai daqui! Ah, Lucas! Vem que você fica menor. Toma! Eu fiquei menor, mas pelo menos consegui derrotar ele. Tomara que você consiga passar. Uh, Lucas! Foi pro bloco, hein? Sai daqui! Abaixa! Ah, conseguiu jogar bombinha nele. Eu tô com medo. Vai lá, Lucas. Vai lá, Lucas. Vai que você consegue, amigão. Vai lá! Vem lá. Eu quero ver você passar de nível, hein? É. Eu quero ver você passar esse nível aí, que eu tô doido querendo ir pro nível 14. Quase perdi. Nossa! Vai lá, Lucas. Vai lá. Eu tô sendo muito arriscada. Muita calma. Muita calma nessa hora. Espera chegar pertinho. Isso. Uhul! Que se você achar a fórmula mágica de novo aí? É. Ué, pô... Opa, e a impressão é minha ou ele tá mais rápido? O Super Mario? Não, esse bonequinho. Ele tá mesmo. Ah, porque o espaço na hora que ele tá por cima é pequeno. Ah, é? Fala, Lucas. Ah, o de cima deve ter fórmula mágica, Lucas. Hum... É mesmo? Aí, fórmula mágica. Pega, pega. Yes! Cresceu novamente, Lucas. Cresceu. Ah, eu acho que quando... É... Perde... Aí... Aí... Vem mais fórmula... Ô, Lucas! Foi distraído. Você perdeu de novo. Eu vou parar de ficar distraindo. Eu falei? Ah lá, ó. Vamos lá. Vamos lá. Concentração. Eu quero ir só pelo menos no nível 14. Vamos lá, ó. Nós falamos que nós não íamos perder, mas nós estamos perdendo. Verdade. Por causa das moedinhas. É verdade. Choca a bomba. Uh! Não, vou ir pro baixo. Calma. Vamos com calma dessa vez. Porque nós temos que passar esse nível 13. É. Esse nível 13 parece ser fácil, mas não é não, gente. Hum. Lembra? Imagina... Eu... Eu lembro que você tava tentando passar no nível 5. Então. Agora vamos lá. Agora vai dar certo, Lucas. O nível 1 deve ser mais fácil. Nível 1? Uhum. Não é tão fácil assim, não. Vamos lá. Agora vai dar certo, ó. Vai lá, pá. Eu tô. Foi aqui que eu perdi. Vou ir com calma agora pra mim não cometer o mesmo erro. Vai e pula. Ai, ai, eu tô com medo. Pera aí. Agora vai, pá. Pedroso. No próximo eu vou. Vamos lá. Respirando fundo e... Vai, vai! Uh! 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 Vai. Graças a Deus, vai lá. Por favor, por favor, deixa o papai... Uh! Ai, graças a Deus, agora vai. Por favor, deixa o papai passar desse nível, pelo menos. Agora vai, ó. Eu quero chocar o nível 4. Uh! Até aqui, sim. Não pega a moeda. Só o de cima aqui, o de cima aqui tem a fórmula. Tem alguma coisa boa lá em cima? Uhum. A fórmula. A fórmula. Ah, não. Então deve ter bombinha. Agora tem que matar esse bicho aqui, né? Ai! Oh! Eu peguei mais... Ah, não. Pera aí. Eu já tinha uma fórmula. Agora tem duas. Uhum. Porque quando perde, aí nasce outra... É... Outra fórmula. Você tá brincando. Uhum. Eu tinha perdido a minha fórmula? Uhum. Na onde? Você tinha perdido. Olha, eu não tô lembrando que eu perdi minha fórmula mágica, né? Você não tinha pecado. Ai! Seu mosquito do mal. Joca a bomba nele pra ele dar pra ele... Ah, eu dei vacilo demais. O quê? Era pra ter jogado a bomba nele. Acabou que eu perdi minha fórmula mágica. Ah! Eu tinha falado pra você chocar a bomba? Agora vamos com calma aqui, então. Tomara que eu passe desse tamanhinho, né? Uhum. Vamos lá. Super Mario. Por favor, por favor, Super Mario, para de ser lesma ou quer de ser um lovinho. Não tem jeito não. Se eu pular esse aqui... Ah, tá. Vou jogar uma bombinha nele. Vai. Porque a coisa chateou. Deixa eu virar pra cá. Não tem jeito não. Se eu pular aqui, ó. Ah! Acertei em cima, Lucas! Agora sim eu posso ir com calma, ó. Uhum. Vai, 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 vai. Ah, vamos lá. E daí é um piote todo. Esse que vai pra lá e pra cá, né? É. Porque não dá pra ter calma. Ah, vê ali em cima se tem mais coisa. O problema é que se eu... Ah, não vou não, Lucas. Tá, então você vai perder. Ah, não vou não, Lucas. Vamos passar de fase. Tem que torcer por mim. Ah, porque aquela fórmula é boa. Porque quando algum bicho encosta, você ganha mais vida. Ah, mas eu fiquei com medo. Tinha muito bicho lá. Vamos ver se eu passo de fase aqui, ó. Ah! Achei que você ia perder. Não vou nem falar. Ó, ó. Essa lesminha aqui é muito ruim. Ah, é. Vamos passar. Lucas, passamos o nível 13. É, foi. Por quê? Achei que... Eba! Pessoal, ficou muita dificuldade. Isso. Nós conseguimos passar o nível 13. Tchau, tchau, tchau. Agora o Lucas vai passar o... Ai, 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 Lucas. Dentro d'água? Não, não, não. Agora você vai ter que ser bom de mergulho, hein? Não dá nem pra jogar a bombinha. Dá, não. Ih, já ficou menor. Ai, 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 ai. Eu tenho medo. Nossa, aquela planta que sai do tubo ali, ela é horrível. Olha lá, é uma planta carnívora. Olha aí. É? Sai daqui e pronto. Ai, 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 aquele... Aquele cara aqui, a gente tá vendo. Vai logo, planta. Que demora é essa? Isso, vai, vai, vai. Vai, vai. Ah! Encostou na bomba. Vai lá. Nossa, sempre queriam ir aí. Vamos lá. Agora esse dentro d'água. Esse aqui não é fácil também não, hein? Nível 14, gente. Vamos ver se nós vamos conseguir passar ele. Ah! Ah! Eu vou começando a cair dentro d'água, Lucas. Ai, ai. Vai lá, vamos ver se... Eu deixo isso aí mais uma vez. Pode ir mais uma vez? Aham. Ah, eu queria só pegar a fórmula mágica aqui. Porque nessa parte aí, se perder, pode ir de novo. Então, beleza. Então, vamos lá. Se perder aí. Vamos lá. Vamos lá, gente. É um bom mergulho. Vamos fazer um bom mergulho agora. É engraçado que ele tem muito ar. Hã? Ele tem muito ar dentro da boca dele. Hã? Tantantantan. Aí, aí. E daí? Esse nível aí não deve ser fácil, não. Não é fácil, não. Ai, nossa. É fácil. Quase que eu encostei naquela bomba, Lucas. Ah, a princesa tá aqui. Aí, é. E agora aqui? Sei lá. Aí, é. Hã? Se encontrar naquela bomba ali, já era, tá? É. Ai, esse pe... Ai, sai peixinho. Nossa! Quase. Eu achei que ele ia me pegar, Lucas. Só. Ó, o problema é que ele vem encarar com a planta dentro também, ó. É? Ó, ó, ó. Vou tentar passar aqui, não é que eu ia vir, ó. Sai. Ô, passei. Esse cara aqui, eu acho aí, ele parece qual aquele lá, o... 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 Senhor, que serigueijo. Não, é o... Aí, é. A lesma. Tá atrás de mim, Lucas. Eu não posso distrair agora, não. O peixe virou... Nossa! O peixe virou um mosquito que voa. Olha lá, ó, 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 ó. Ele tá dentro d'água, Lucas. É. Ó, ó, ó. Parece um mosquito. Aqui eu vou ter que ser muito rápido, ó, ó, ó. Ó, passei. Nossa! Ai, ai, ai. Nossa! A adrenalina tá a mil, gente. Vamos ver. Uh, acho que dá até pegar umas moedinhas ali, hein, Lucas. Eu vou ficar chocada nesse nível. O que você acha, Lucas? É, vai lá. Uh, vamos lá. Um bicho mesmo. Vamos pegar algumas moedinhas aqui. Ai, mais umas aqui, que beleza. Uh, nossa! Engraçado que o senhor siriqueixa, ele toma banho na moeda. Ele gosta de tomar banho nas moedas. Por isso que ele tá nessa parte. O senhor siriqueixa é muito ganuncioso. Ai, ai, ai. Oi. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Oi, confitei nele. Uh, peraí, vai lá. Vai lá. A face vai passar. Vai, vai, vai. Vai. Yes, eu acho que passou, Lucas. Uh, peraí. Falta mais um pouquinho ainda pra comemorar. Não perde, não perde. Passamos. Lucas, nível 15 agora. Yes. Nossa, nem perdeu. Ufa. Foi de primeira essa, hein. Passamos pro nível 15. Vai lá, Lucas. Agora é a vez do Lucas. Eu vou tentar encostar em nada porque é sempre um encosto. Vai lá, Lucas. Já tô ficando enchuado disso. Ah, não, quebra o tijolinho primeiro. Passa pro lado. Ah, ah, Lucas. Você vai precisar ter quebrado o tijolinho. Posso perder essa, pai? Mais uma vez. Não, atenta aí que você pega outra fórmula. E mais na frente? Sai. Ui, Lucas. Ah, Lucas, você perdeu as bombinhas tudo. Volta e passa por cima. Toma. Você tá acabando com as bombinhas tudo. Olha o que eu vou jogar e não tem nenhuma pra mim. Vai. Aí na frente você encontra a fórmula mágica de novo. Ih, não é centena? Vai, Lucas. Vai lá, vai lá. Sai daqui. Isso. Você tá desperdiçando as fórmulas mágicas tudo. Ah, isso. Será que tem uma... Aí por cima deve ter, Lucas. Ai. Nesses dois aí deve ter a fórmula mágica. Ih, tem não. Nada. Me enganei. Ai, ai. Eu tô com muito medo nessa parte. Essa madeirinha aí engana demais a gente, tá? Toma com muito cuidado. Ai. Lucas, vai, Lucas. Você vai passar de primeira também. Eu quero passar de primeira. Cuidado que você tá pequena, hein? Se encostar em você, você perde. É. Ai. Ai, Lucas. Eu falei ainda. Ah lá. Agora vamos ver se eu consigo passar ela. Vai. Pula. Boim, boim. Isso aqui que é difícil, cara. Ai, vai, vai. Uou, uou. Nossa, consegui igual você, Lucas. Consegui fazer igual você. É. Boim. Por cima. Por cima. Achei que você ia cair. Ou você acabou com as negócios tudo. É, meio. Um pouco. Hã? É, não, não. Ui, quase ela te pecou. É. Agora não teve nenhuma bomba, mas você acabou com todas. Não, não. Acabei não. Acabou sim. Não. Imagina. Uh. Esses pauzinhos que só sobe e desce assim é mais fácil. Aqueles que ficam mexendo pra lá e pra cá confunde a gente. É. Por isso que eu peço naquela parte. Aqui, esse bichinho aqui que encostou em você várias vezes, ó. Uhum. Eu vou pisar em cima dele pra você, ó. Só acabou, seu bichinho. Ai, esqueci que acabou. É, você acabou com todas. Não acabei não, ó. Tem duas moedinhas. É, duas moedinhas. Mas cadê a bomba? É, é aqui, ó. Tem... Aqui, ó, a bomba, ó. A bomba tá parecendo aqui. Nossa, eu pulei aqui sem querer. Ai, vem, vem. Ai, vem, vem. Ai, vem, vem. Eu pulei por cima dele sem querer, Lucas. E eu me distraí com você ainda. É, Lucas, queria fazer eu perder, né? Eu não faço pra você perder. É você que não joga direito. Você acabou com as bombinhas tudo? Não, não. Foi o mosquito que acabou. Ai, ai, ai. Aqui é cheio de mosquito. É? E caracol? Essas abelhas do mal? É. Abelha do mal. Abelha do mal. Ai. Eu assustei a hora que você caiu. Eu também. Deixa esse bicho, essa abelha passar. Agora sim. Deixa eu ver se eu pego. Por que você não pulei em cima dela? Hã? Ai, bombinha. Uh, peguei. Tom. Ah. Ah. Não. Você... Ainda bem que eu tinha bombinha. Agora eu fiquei pequenininho. As minhas chances são poucas. Põe. Toma uma bombinha aí. Aham. Aqui de hoje tem alguma coisa aqui. Deixa um... É... Quatro pra mim. Ah, você... Você joga todas essas bombinhas fora, Lucas? Eu não. Joga sim. Eu não jogo. Ah lá, vou jogar nesse bicho aqui, ó. Oh. Ih, errei. Oh. Deixa uma pra mim. Uh. Deixa eu ver aqui. Deixa uma pra mim. Ah lá, vou deixar uma pra você, então. Ou zero. Não, uma é melhor. Ah, eu tô pequeno e eu não tenho nem vida grande, útil mais pra ser grande. É? Imagina nós conseguir pecar um milhão de bombinhas. Nossa, eu me distraí com você, quase que eu bati. Passei! Passei, Lucas! Agora é minha vez, finalmente! Haha! Vai lá, Lucas. Agora é nível... Nível o quê? 15? Nível... Não sei. Eu acho que agora é o nível 15. Ninguém sabe mais. Nível 16, Lucas. É o último. É o último nível, Lucas. Vamos ver. Se você não conseguir passar esse, vai ser na próxima fase, hein? Ih, tô sem um... Um conto aqui de bombinha. Vai lá que naquela... Uh, quase encostou nele. Ih! Quase! Ah, é o flássico mágico. Yes! Ficou grandinho. Ah, essa parte aqui é difícil. Você tem que pular do lado desse bicho. Ou tem que usar a bombinha. Ah, você tem uma bombinha, só uma chance. Ai! Ih, já encostou em você, já. Põe! Sai daqui! Põe! Isso. Vai lá, Lucas. É a última rodada, é a última rodada. Você vai conseguir, Lucas. Eu tô muito nervoso. Não, calma, calma então. Calma. Ai, e esse fodinho do mal aí? Ai! Cuidado, muita calma agora. Não precisa apavorar. Você vai conseguir, Lucas. Eu... Vai, ó. É a última rodada, Lucas. Eu tô com medo. Ai! 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 Isso. Calma, calma então. Fica calma, porque senão você vai pular do lado da lava. Eu não consigo acalmar. Vai, vai conseguir, vai. Vai, vai conseguir pegar o frasco mágico. Ixi! Uma serra, Lucas. Cuidado pra você não pular esse lugar. Serra elétrica. Uh! Ai, eu não consigo ficar calma. Calma, calma. Você vai conseguir. Ai! Ai, isso aí. Ufa, tem que enfiar. Ai! Nossa! Eu tô com medo. Você já foi bem longe, Lucas. Me ajuda, mamãe. Não pisa nessa lesma não, senão ela vai voar longe a hora que você tenta correr dela. Vai, vai de novo, vai de novo. Espera um pouquinho. Ah, mas eu tô com medo. Vai, Lucas, vai lá. Não, Lucas, você tá indo muito bem. Por que você falou que eu tô indo muito bem? Já era, Lucas! Não acredito! Por que eu sou tão assarado? Ih, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Esse daqui é o último nível. Nível 16 é o mais difícil do jogo. É. Então, na próxima jogada, nós vamos jogar ele, né, Lucas? Isso! Então é isso aí. Tchau pra vocês, gente! Tchau!